Rapaz de Deus, meus preciosos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, de quem Pedro no Pentecoste disse, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. É nesse nome precioso que eu vou iniciar esse vídeo. E comentando os comentários desse nosso querido aqui, quem? Está vendo aí? O Nino Silva. Está vendo? Então, o Nino Silva, ele viu um vídeo meu, que é esse daqui, está vendo? Aqui, peraí, 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 eu botei o vídeo aqui, olha. Uma conversa com o Carlos Reynara. E ele deixou aqui o seguinte comentário para mim, né? Ele diz aqui, veja. Nino Silva está aqui, está vendo? Volta para Deus, volta para Deus, a alma que foi santificada e tem o Espírito Santo. A alma que tem o Espírito Santo tem caridade e não de fama. Ela mostra a caridade e nunca cobra a caridade. Porque a caridade não trata mal. Ela sofre e não trata com leviandade. As almas carnudas que são seduzidas por Lúcifer e apoiam os dissidentes já estão na terra a serviço de Satanás. E quando aqui na terra se cumprir o seu tempo, eles voltarão para as trevas que lá é o seu lugar. De todos os que não aceitaram a luz da verdade e foram iluminados por um transportador de luz. Bom, depois ele diz, né? Quem procede como o senhor Jair já está se denunciando qual é o seu Espírito. É um Espírito qualquer. Ele se esqueceu que os homens passam e que a igreja fica até Jesus voltar. Bom, veja, eu estou denunciando crimes, né? E criminosos, homens que se valeram do nome do Senhor Jesus e do ensino da Bíblia usada perversamente para matar almas e destruir famílias. E ele diz que eu estou a serviço de Satanás. Ora, essa liderança que ele está querendo defender com este comentário, ela durante 50 anos, porque esses homens aí assumiram o Ministério de Ancião lá por volta de 1974, 1976. Mas todos eles, quer dizer, mais de 50 anos, todos eles foram cooperadores, pelo menos 10, 15 anos, né? Então, veja, todos eles, se não praticaram o crime de expulsar, no momento mais solene do culto, as pessoas com gritos, fora daqui, você está morto, você é um catarro, você não é das minhas ovelhas, aqui não é mais o teu lugar. Eles ficaram calados, bico calados, foram cúmplices, cúmplices dos criminosos que estavam nesta prática. Agora, em 2016, eles reconheceram que não existe pecado de morte e que nós não podemos julgar ninguém. Mas eles estão fazendo isso escondidinho. Eles querem ficar bonitos na fotografia, tratando isso de qualquer jeito, entendeu? Agora, vamos ver se isso é verdade, né? O nome da nossa comunidade e congregação é uma... é congregação que está no Brasil, quer dizer, lá dentro tem seguidores do ensino do Senhor Jesus. Está escrito lá na tribuna em nome do Senhor Jesus, na parede atrás está escrito em nome do Senhor Jesus. Então, vamos ver qual o comportamento do Senhor Jesus com os sacerdotes fariseus, que matavam, roubavam, prostituíram, adulteravam, eles faziam de tudo, entendeu? Então, vamos ver qual foi a atitude do Senhor Jesus diante destes homens. Veja Mateus capítulo 23. Na cadeira de Moisés estão assentados os esquivas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazeias, mas não procedais conforme as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Pois há tão pesados, fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras assim, em fim de serem vistos pelos homens. E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas ciragogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, rabi, rabi. E por aí vai. Aí ele diz assim, veja, Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois do teres feito, os fazeis filhos do inferno duas vezes mais do que vós, condutores cegos que coais um mosquito, e engoliz um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpaz o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. raça de víboras, como escaparais da condenação do inferno? Então, veja, eu fiz uma busca sobre esse versículo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Veja o que apareceu. Ser de meus imitadores como também eu de Cristo. está em 1 Coríntios 11. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Em Filipenses 3, 17, nós lemos, Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tem de nós, pelos que assim andam. 1 Pedro 1, 16, está aqui. Por quanto está escrito, Sede, santos, porque eu sou santo. Ora, se eu vou ser omisso diante de um crime, eu não estou sendo santo, eu estou sendo cúmplice de criminosos. 1 Coríntios 4, 16, Então, está cheio de versos que nos exortam a seguir o exemplo do Senhor Jesus e guardar a sua palavra. João capítulo 8, versículo 31. Capítulo 8, veja, versículo 31. Vamos ver o que o Senhor Jesus diz, né? Agora, o Nino diz que eu estou a serviço do inferno porque eu estou denunciando os crimes de uma quadrilha que é até internacional. Tem cabimento isso? Para o Nino tem cabimento. Isso, omissão, ocultar o crime, para ele é o que nós devemos fazer. Está certo. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos. Divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Facebook. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.